Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nós vamos conferir reportagens produzidas no campo, em diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e sempre aquela receita especial para você. Confira os destaques dessa edição. Em Triunfo, produtores cultivam melancia em consórcio com feijão. Em Osório, Emater e APAI incentivam alunos a cuidarem da terra. Informativo conjuntural da Emater completa 30 anos. E no quadro Janela Rural, um aplicativo que auxilia na gestão do crescimento das bezerras de leite. E na receita da semana, uma forma diferente de fazer aquele que é tradicional nas festas de Natal. Panetone salgado. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Sou o Zequinha, produtor rural aqui da cidade de Triunfo. Quero dar os parabéns pelos 20 anos do programa Rio Grande Rural, dizer que eu sou fã, assíduo do programa. Estou sempre procurando, no programa Rio Grande Rural, buscar novas tecnologias para trazer para a minha propriedade. Um dos maiores produtores de melancia do Rio Grande do Sul, Triunfo, possui 1.200 hectares destinados ao cultivo da fruta. Para o aproveitamento da terra, os produtores do município estão adotando o cultivo da melancia com outras culturas no mesmo espaço. Nós fomos até lá conhecer um produtor que está colhendo bons resultados com o consórcio de melancia com feijão. Localizado na região metropolitana de Porto Alegre, a 78 quilômetros da capital gaúcha, Triunfo é uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. Terra natal de Bento Gonçalves, teve grande participação na Revolução Farroupilha. As margens da rodovia TF10, o produtor Lino Ferreira de Campos, mais conhecido como Zequinha, começou com uma alternativa para o aproveitamento da terra, o consórcio de melancia com feijão. Uma demanda de produzir o feijão para o consumo da família, né? E se fazer o aproveitamento de todo o fertilizante, preparo da terra para a melancia, né? Então se faz a adubação, faz a readubação e se planta o feijão consorciado com a melancia, que está dando um excelente resultado, uma ótima colheta. Eu pensei com melancia, já em 97 eu venho produzindo melancia, mas sempre tendo que fazer uma nova lavoura para produzir o feijão para o consumo da família. Nos últimos anos, o produtor vem aumentando a produção de feijão no mesmo espaço. No ano passado, foram colhidas três sacas de feijão por hectare. Esse ano, a previsão é colher cinco sacas por hectare. A diferença é que foram colocadas mais plantas entre os pés de melancia e a ideia para os próximos anos é aumentar ainda mais o número de plantas de feijão. Nos anos anteriores, a produção foi mais baixa porque se colocou um pé de feijão entre plantas de melancia, para não prejudicar a melancia. Como se viu que o desenvolvimento foi bom e a produção muito boa, eu passei a colocar dois pés de feijão entre plantas. Dobrou a produção e provavelmente o ano que vem eu coloque três pés, que quase que aumentaria 50% mais na próxima safra. Produtividade. Com um bom manejo da lavoura, nós conseguimos trabalhar produtividade. Então, ele tem aqui uma produtividade muito boa. Quando nós falamos em melancia, por exemplo, a média do estado é 25 toneladas de hectare, ele consegue facilmente chegar às 40 toneladas. Ele também faz adubação orgânica, ele não faz só adubação química. A adubação química é só um complemento. Ele prepara a área dele já com antecedência, fazendo uma adubação orgânica. E depois ele entra com um pouquinho de adubação química, que é bastante importante. E a meta do Zequinha, já temos planejado para o ano que vem, nós vamos fazer uma área de produção orgânica. Alguns testes já foram feitos, deu certo. Então, para o ano atrás, a gente vai fazer uma área bem maior com produção orgânica de melancia. Na propriedade de 60 hectares, o produtor investe na diversificação de culturas. A prioridade da propriedade é a produção de alto consumo. Tanto é que é uma das propriedades mais diversificadas que a gente tem dentro do município. Tem desde a parte de fruticultura, apicultura, bovinda e corte. E aí vem toda essa parte comercial do feijão, da melancia, do melão, do pepino. Então, é uma propriedade bastante diversificada. E é isso que a Caimater tem priorizado dentro das propriedades. A produção, o produtor se preocupar primeiro com a produção de alto consumo e depois começar a se preocupar na parte mais comercial. E hoje está se produzindo o feijão para o consumo e o excedente eu estou vendendo na tenda. A tenda fica em frente à lavoura. Aqui, o produtor comercializa os produtos direto ao consumidor. Vem direto da lavoura, sempre colhido com o maior cuidado possível para não machucar a fruta. Sempre colhido, quase sempre no dia, com o maior cuidado possível para elas chegarem aqui perfeitas. E a renda da sua família é 100% da agricultura familiar? A renda da minha família é 100% da agricultura. Não tenho nenhuma outra renda de outra atividade. Já formou três filhas? Formei três filhas na faculdade, somente com essa renda da orionda da agricultura. Um orgulho para você. É um grande orgulho. A terceira reunião técnica nacional e o terceiro encontro estadual de olivicultura em Pelotas abordaram soluções tecnológicas sobre a cultura e discutiram sobre a situação da olivicultura no Brasil. 2018 foi um ano especial para a cadeia brasileira de olivicultura. Lá se vai a primeira década da cultura no país. A oliveira tem origem milenar e foi se adaptando em diversas partes do mundo, mas parece ter gostado principalmente daqui. Isso porque o que diferencia o estado do Rio Grande do Sul são as estações bem definidas e o clima temperado, que só favorece a produção. Hoje, são cerca de 4.500 hectares plantados em território gaúcho. Uma escala crescente desde o ano de 2006. Todos os pumares do Rio Grande do Sul, eles têm uma carga muito boa de azeitonas e eu espero que seja a maior safra dos últimos seis anos. As oliveiras começam a produzir a partir do segundo ao terceiro ano, mas somente aos sete é que atingem o potencial produtivo. Dentre as variedades mais plantadas estão a Arbequina e a Koroneik, duas das mais indicadas para a extração do azeite de oliva. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 70 mil toneladas importadas por ano. Existe uma demanda já no mercado para a produção desse produto. Temos áreas para plantio e há um interesse muito grande de alguns produtores a entrar nesse ramo. Ainda o que nos falta é algumas informações com relação a campo para que isso se concretize com mais facilidade. Apesar de ser uma cultura relativamente nova no país, uma pesquisa feita em 2017 mostrou que há 145 olivicultores atuantes no Estado. Mas como tudo que é novo, a cadeia vai demorar um tempinho até se aperfeiçoar. A gente tem vários desafios. A questão do tipo de solo, adaptação das variedades, tratamentos sanitários, o manejo. O vigor da planta aqui no Brasil é diferente de outros países. Então nós temos várias questões tecnológicas. E para tentar resolver esses problemas, existe um grupo técnico, o Pro Oliva, formado pela Embrapa junto com a Emater e a Assistência Privada, que estuda e faz recomendações aos produtores em relação a diversos aspectos, como nutrição, espaçamento, adubação, poda, polinização e doenças. Como nós temos uma umidade do ar alta e, às vezes, anos que chovem muito, o cuidado com fungos é bastante importante, tratamentos muitas vezes têm que ser necessários preventivos. Na parte de insetos tem a questão da traça, aliás, a lagarta da oliveira, que aqui na Embrapa nós estamos desenvolvendo um trabalho com o pesquisador. Então são cuidados que o produtor tem que ter como qualquer outra atividade de fruticultura. Durante o evento de olivicultura, 200 produtores e técnicos puderam trocar informações a respeito da produção, com profissionais que pesquisam o assunto e também com quem tem o conhecimento prático. Contaram, inclusive, com presenças internacionais. Falta conhecimento para aplicações nas nossas condições de solo e clima. O que a gente busca quando faz essas reuniões? Trazer alguns cases de outros locais, onde o pessoal tem conseguido bons resultados. Um deles, muito próximo a nós, é o Uruguai. Então, nesse evento, a gente trouxe técnicos do Uruguai que mostraram as condições que eles vêm trabalhando lá. Tudo para disseminar o conhecimento e trazer mais qualidade para as azeitonas e azeites brasileiros. É importante compartilhar os conhecimentos. Pelo menos até, eu acredito que no ano 2025, 2030, nós não somos concorrentes. Nós somos parceiros até a porta de cada indústria, de cada produtor. O objetivo agora é incentivar o cultivo, para que assim a produção consiga suprir a demanda nacional. No cenário atual, a oferta de azeite e azeitonas é bem pequena. Os brasileiros consomem uma média de 85 mil toneladas de azeite e 110 mil de azeitona, mas não produzem nem 1% disso. A dificuldade que nós temos hoje é de manter essa produção, a estabilidade de produção. Então, nós temos anos de boa produção e anos de produção ruins. Normalmente, a oliveira, normalmente já é assim. Você tem anos 1 e anos off, como se chama. Então, anos de boa produção e anos de produção inferior. Normalmente, são alternados. Mas isto ainda é algo para ser melhor acompanhado. Como os nossos plantios são novos, ainda não estão maduros, vamos dizer, não chegaram à idade adulta, boa parte dos olivais, existe a necessidade por muitas informações aqui. A maior parte do azeite importado pelo Brasil vem de Portugal e de uma única marca. Mas isso não é sinônimo de melhor qualidade. Em alguns testes que se fez com produto importado, nós chegamos a problemas em torno de 60, 70% dos lotes que são avaliados. Então, em muitos casos, nós estamos comparando um bom produto com um produto de pior qualidade. É importante que o consumidor conhecesse isso, tenha esse conhecimento, comece a diferenciar o produto, comece a reconhecer a qualidade diferenciada que nós temos e aí nós vamos embora. Acho que ninguém segura mais. É uma área que só tende a aumentar. O interesse é enorme com relação à implantação de novas áreas. E o trabalho tem muito trabalho pela frente. Arroz em casca saca de 50 quilos, 40 reais e 61 centavos, redução de 0,56%. Feijão saca de 60 quilos, 135 reais e 59 centavos, redução de 2,75%. Milho saca de 60 quilos, 34 reais e 11 centavos, redução de 1,16%. Soja saca de 60 quilos, 73 reais e 25 centavos, redução de 0,61%. Sorbo granífero saca de 60 quilos, 28 reais e 40 centavos, aumento de 4,45%. Trigo saca de 60 quilos, 39 reais e 50 centavos, aumento de 1,33%. No próximo bloco, em Osório, Emater e a Pai incentivam alunos a cuidarem da terra. Informativo conjuntural da Emater completa 30 anos. Nós já voltamos.